Boa tarde gente, estamos bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista Hoje é domingo, tudo fechado Hoje é dia 16 de 10 de 2022 Meio dia, 12 horas Hoje é dia 16 de 2022 Hoje é dia 16 de 2022 Hoje é dia 16 de 2022 Hoje é dia 16 de 2022